Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou dar 5 passos de como você ter sucesso nos negócios online. O primeiro passo é concentrar nas coisas certas. Muitas pessoas dão foco em coisas erradas quando se tratam em negócios online. Você não pode ficar focando em temas, logotipos, como o banner do meu site vai ter, ou como o meu site vai ter um template. Você tem que focar na verdade em vendas, ou como você pode estar vendendo o produto, ou como você pode estar gerando receita no seu negócio. Existem duas formas de como você pode estar trabalhando. Você pode trabalhar com serviços ou produtos. A primeira forma, através dos serviços, você pode estar mostrando o seu trabalho através das consultorias, coaching, ou até mesmo você pode estar fornecendo o seu serviço de formatação de computadores. A segunda forma são produtos físicos. Você pode estar vendendo, por exemplo, essa caneca aqui que está aqui, você pode estar vendendo essa câmera que eu estou gravando também. São produtos palpáveis que você pode estar atendendo seus clientes e vendendo para eles. O importante é você focar em algo que você entenda. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Além do marketing digital, negócios online, marketing de afiliados, eu também vendo produtos físicos no mercado livre. Então, eu tenho um certo domínio também de importação. Se eu começar a atender esse tipo de cliente, eu vou falar sobre importação e revenda no mercado livre. Esse é um nicho que eu domino bastante, além do marketing digital. Então, é dessa forma que você pode estar oferecendo aos seus clientes. Importante você focar em algo que você tenha domínio. Mas também você pode vender em um nicho que você não tenha domínio. Porém, vai exigir um pouco mais de você, tendo conhecimento, e também estudar um pouco mais sobre esse nicho. Mas não é impossível de você fazer também. O segundo passo é você focar nos concorrentes diretos. Se você trabalha com importação e revenda, que é nesse exemplo que eu estou dando para você, eu vou ver os canais de outros vendedores, de outros revendedores, importadores. O que eles estão fazendo, o que eles estão levando de conhecimento para essas pessoas. Ou quais são as técnicas que eles estão aplicando nos seus negócios. Dessa forma, eu vejo mais ou menos o que eles estão fazendo, e também eu vejo quais os públicos, que no caso vou falar também no próximo passo, que estão procurando esse tipo de negócio. O terceiro passo é você observar os seus potenciais clientes. Já que estamos falando sobre clientes, eu vou colocar no final desse vídeo mais um passo extra para vocês. Você vai ter que observar a mentalidade do seu cliente. Como estamos falando aqui de importação e revenda, você tem que observar o que eles estão falando sobre isso, o que ele pensa sobre esse assunto. Como estamos tratando aqui de importação e revenda, você vai ter que observar a mentalidade do seu cliente. Quais são as principais dúvidas que ele tem referente, por exemplo, à importação e revenda? Como ela começar? Como ela pode estar importando produtos da China? O outro ponto para ser observado seria o gênero. Ou seja, se são mais homens ou mulheres que estão seguindo você para começar a trabalhar com importação e revenda. O outro ponto para se observar é a idade delas. Se são pessoas mais novas ou pessoas mais velhas que estão querendo entrar nesse mercado. Observe também as tendências de compra. Ou seja, quem são os líderes do mercado desse tipo de nicho? Quem são os top players que estão revendendo os cursos? Ou quem estão mostrando para as pessoas os principais fornecedores desse nicho? Então você tem que observar também esse lado, que é muito importante para você começar a analisar mais os seus concorrentes e o porquê os seus clientes estão procurando os seus concorrentes. E para finalizar, quais são os problemas e quais as necessidades do seu cliente? Lembrando que você pode observar isso nos seus concorrentes. Canal no YouTube, Instagram, blogs e dentre outras plataformas mídias sociais. É essencial uma geração de tráfego para o seu negócio. Você tem que observar qual tipo de plataforma você vai utilizar. Se você utilizar uma loja online, você tem que observar que você tem que começar a levar tráfego. Se você utilizar o Mercado Livre, no qual ele próprio já tem em tráfego bastante pessoas acessando lá, você não vai ter muita dificuldade para levar pessoas para o seu produto. Ou você pode também utilizar o outro Marketing Place, ou seja, o OLX. OLX tem bastante pessoas também acessando ali dentro. Você pode utilizar tanto o Mercado Livre como o OLX para levar tráfego no seu site, na sua loja virtual. Dessa forma você cada dia a mais vai estar crescendo e vai chegar a um ponto que você não vai precisar levar pessoas para o seu site. Continuando ainda dentro do tráfego, você tem que observar a segmentação e a consistência. A segmentação é você apontar o produto ou o conteúdo para seu público-alvo. A consistência se refere a você criar mais conteúdos constantemente para a sua audiência. Dessas duas formas, você pode estar criando um tráfego muito bom para o seu negócio. Por exemplo, conteúdos de importação e revenda no Mercado Livre. Você pode utilizar duas formas de fonte de tráfego, a paga e a gratuita. Você pode estar utilizando o Facebook Ads, YouTube Ads, o Google AdWords e as compras de mídias e banners. Eu não vou entrar em detalhes dessas mídias, você pode estar procurando aqui no canal mesmo que eu falo muito delas. A outra fonte de tráfego seria a gratuita. Existem diversas formas de você estar fazendo isso, mas eu vou falar as principais delas. Uma delas seria o marketing de conteúdo. Ou seja, você vai criar conteúdo de qualidade que agregue valor para o seu negócio e as pessoas vão acabar visitando o seu site e vão acabar comprando o seu produto. Você pode criar um vídeo falando sobre o produto, quais são os valores, quais são os métodos de ser utilizado esse produto. E assim a pessoa vai agregar valor para ela e assim vai acabar comprando o produto com você porque você entrou nos mínimos detalhes, digamos assim. A outra fonte de tráfego muito boa é o YouTube. Você pode estar criando canal no YouTube e falando sobre os produtos que você tem e oferece a sua audiência. As pessoas gostam muito de ver vídeos. A maioria delas vê mais vídeo do que ler um artigo ou ler qualquer outra coisa. Elas preferem muito mais ver um vídeo do que ler um texto. Você pode estar utilizando uma rede social muito conhecida que é o Facebook. O Facebook é muito bom porque você cria páginas e essas páginas são utilizadas para levar tráfego para o seu negócio ou para os seus produtos, para a lista de produtos que você tem. É muito importante você saber levar para não ser bloqueado com essa rede social. Ela está muito exigente com os usuários. Então tome muito cuidado. A outra fonte de tráfego muito importante também, faz parte também do Facebook, seria o Instagram. O Instagram você pode colocar os hashtags conforme as imagens ou vídeos que você coloca lá nessa rede social. Você levando o tráfego para o seu negócio, colocando o link lá no seu perfil, as pessoas vão acabar clicando e acessando o seu site. Dentro dessas possibilidades que eu falei para vocês, a melhor seria o marketing de conteúdo. O quinto passo é você criar metodologias de conversão. Ou seja, você coloque sites de captura, você dê bônus para a sua audiência e assim elas possam estar passando os e-mails delas para você. Assim você vai estar capturando esses e-mails e assim você vai ter mais controle para passar os seus conteúdos para ela. Diferente de você estar tendo uma página no Facebook, que no qual a maioria das suas postagens você não vai fazer com que ela receba. O outro exemplo também, se você tiver 100 mil pessoas cadastradas no seu canal no YouTube, você vai apenas entregar, por exemplo, para mil pessoas e o YouTube não vai entregar para todas elas. Então é muito importante você estar recolhendo os e-mails porque assim se você tiver um autoresponder, um e-mail marketing no caso, você pode estar enviando e-mails para essa sua audiência e assim você vai entregar 100% do conteúdo que você queira entregar para elas. E vamos começar a falar desse sexto passo como extra que eu falei para vocês no início do vídeo. Você vai ter que oferecer o que o seu cliente quer. Nesse sexto passo você tem que oferecer o que o seu cliente procura, o que ele quer na verdade. Se tratando de produtos físicos, você tem que recolher depoimentos e mostrar para as pessoas que o seu produto vale muito a pena comprar. Você pode ir fazendo review também, ou seja, uma resenha, mostrar o produto como que ela é, em vídeo mesmo, mostrar quais são os benefícios que ela vai receber com esse produto. Você pode também tirar fotos reais do produto. Você mostra para a sua audiência que esse produto, como ela é realmente. Porque todo mundo sabe que os produtos que são tratados em estúdio, nem sempre mostram como ela realmente é. Mostre também as condições de entrega e também os preços que você pode estar fazendo para ela. Ou seja, se você vender em mais quantidades, você pode estar abaixando um pouco mais o preço. E se tratando de produtos digitais, você pode também utilizar os depoimentos, que é uma forma muito forte de conversão. Você pode estar recolhendo depoimentos, fazendo um serviço de graça para a pessoa, e ela pode estar dando em troca um depoimento seu, e assim você vai agregar muito mais valor para a sua audiência. Falando sobre agregação de valores, você tem que começar a criar conteúdos de qualidade. Esse vídeo mesmo que eu estou criando para vocês, eu estou ensinando vocês como vocês podem estar vendendo o seu produto da forma correta. Alguns passos essenciais para a venda do seu produto, de uma forma eficaz, também que funciona através de mídias sociais. Então com isso você agrega valor para a sua audiência, e elas acabam comprando o produto com você. E consequentemente você cria autoridade no nicho que você está trabalhando. Já aproveitando, eu vou dar duas formas que você pode estar fazendo com que as pessoas comprem o seu produto. Você pode estar falando sobre a escassez do produto. Você vai apenas fazer uma promoção até x data, ou até hoje, por exemplo. Você manda um e-mail para ela e fala assim, ó, esse produto vai ficar em x valor até hoje. Até amanhã vai aumentar o valor. Você pode fazer dando bônus para ela. Ou seja, se a pessoa comprar o produto com você, você acaba dando um bônus para ela, sendo um e-book ou uma mini consultoria para ela. Dessa forma, você vai estar agregando valor para ela, dando um bônus a mais para esse produto que ela vai comprar com você. E assim, automaticamente, ela vai acabar ficando satisfeita com seus serviços ou o produto que você vai acabar fornecendo para ela. Dessa forma, você vai ter muito mais sucesso com os negócios online. Bom, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou realmente desse vídeo, dá um like aqui embaixo para eu saber quantas pessoas estão gostando desse tipo de vídeo. Se tiver bastante like, eu sei que pessoas querem saber mais sobre esse tipo de conteúdo. Se você também conhece alguma pessoa que queira trabalhar com negócios online, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Ou também, se você tem alguma outra dúvida referente a negócios online, empreendedorismo, marketing digital, marketing de afiliados, deixe o seu comentário aqui embaixo que em breve estarei respondendo. E não se esquecendo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo se você está assistindo o seu tablet ou celular. Para você não perder 100% dos conteúdos, tique esse sininho cinza abaixo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado realmente. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.